De pés descalços, garrafa de água benta na mão e uma pedra na cabeça. Há 15 anos, Dona Ana paga uma promessa que fez pela sua saúde. A procissão de Bom Jesus de Passos é um momento de agradecer, mas também de renovação da fé. Eu fiz todos os anos, é uma água, é as velhas, é o fosco, minha predinha com os pés descalços. Uma promessa que eu fiz, está com muitos anos que eu fiz. E todos os anos eu venho desse jeito. Consegui, graças a Deus. A graça, eu me apeguei com Deus, era que eu estava mestrando direto. Mais de 15 anos, rapaz. A senhora se sente bem? Graças a Deus, até hoje. Todos os anos? Todos os anos. Todos os anos, com fé em Deus. Quanto vida eu tiver, é nesse rojão aqui, atrás de Bom Jesus. Como é que a senhora se sente? Sinto feliz. A procissão de Passos é um dos rituais mais simbólicos do catolicismo. O evento, realizado na sexta-feira, que antecede a Semana Santa, revive o caminho percorrido por Jesus Cristo, do julgamento e condenação, passando pela crucificação, descida da cruz e sepultamento. É um momento que já é costume celebrar aqui em Picos, para respaldar aquilo que vamos celebrar na Semana Santa. A sexta-feira de Passos, ela retrata o que vai acontecer durante toda a Semana Santa, quando recordamos e celebramos o mistério da paixão e morte de Jesus Cristo. O nosso povo já tem o costume de participar, desde as crianças, quando vem com seus pais. Então, é um momento muito forte em que as pessoas se concentram na Palavra de Deus, que fala exatamente do gesto de amor de Jesus, a ponto de entregar até a própria vida, né? No sofrimento, para nos libertar do pecado e da morte. Então, é um encontro de grande significado, a Igreja celebra, porque sabe que o povo realmente adere com muito gosto. E isso nos contenta muito, porque tem sinais que são mais fortes na vida do povo, principalmente o sofrimento, né? Que diz respeito até a nossa própria vida, que é carregada de sofrimentos. E com Jesus, na sua perseverança no amor, na força de vontade de salvar, Ele submete a todos os tipos de sofrimento até a morte. A sensibilidade também, como a campanha da fraternidade desse ano, que chama a atenção para as pessoas que passam fome. Então, essa sexta-feira, ela já vai colocando no coração das pessoas esse sentimento de compaixão também pelos outros, né? E também a fraternidade, a solidariedade. Em Picos, três procissões saem de pontos distintos da cidade. A cruz do Junco, a imagem de Nossa Senhora das Dores do Canto da Vázia e Bom Jesus de Passos do bairro São José. O momento mais forte acontece no adro da Catedral, quando as imagens se encontram. É o segundo ano seguido que fazem por mim e eu, muito devoto do Nosso Senhor Jesus, estou aqui pagando essa promessa. E como é que é o sentimento de participar dessa profissão? O sentimento é de gratidão a Deus por tudo que a gente viveu durante o ano, né? Gratidão mesmo por nos dar o dom da vida, a saúde. E só temos a agradecer a Deus. E aí vai seguir participando todos os anos de pé descalço? Com certeza, com fé em Deus, aqui pra frente, assistir todas de pé descalço. Todo cristão deve participar, né? A gente tem que abastecer o espírito, né? E mostrar, vamos dizer assim, estar junto com todo mundo, participar. Eu acho que é muito interessante que a gente faça isso, né? Mostra o que Jesus sofreu pela gente, né? A gente tem que parar um pouco pra, vamos dizer, agradecer por tudo, todo o sofrimento que ele passou pela gente, né? É uma fé que vem dentro da gente, que a gente tem essa fé muito em Deus e eu gosto dessa caminhada. É uma herança. Uma herança de meus pais, né? É muito bom. Começou com ainda criança? Ainda criança. Está com 36 anos, né? Que a gente casou e nós acompanha essa profissão. Milhares de fiéis participaram da procissão. Pessoas de picos e de cidades da região. Um costume que tem sido repassado de geração em geração. Momento de espiritualidade e reflexão sobre sofrimentos que ainda hoje aflingem a humanidade. Pessoas de picos e de cidades da região. Música A CIDADE NO BRASIL